Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Propaganda eleitoral começa nesta sexta-feira nas ruas e nas redes sociais. Vacinação contra a dengue não atinge metade do público-alvo. Microempresas e meios podem ter acesso a vantagens pela Caixa. A Defensoria Pública promove mutirão de reconhecimento da paternidade em Três Lagoas. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o defensor público, o Dr. Flávio Antônio de Oliveira, que vai falar sobre esse atendimento. Nós vamos conversar também com o empresário Brenner Salviano sobre uma campanha para arrecadação de alimentos. E hoje acontece mais uma edição do evento Café com Negócios. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar de comportamento, o uso de celular dentro das escolas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, para você que acompanha o RCN Notícias. A Polícia Civil de Três Lagoas deflagrou uma operação para combater furtos de fio de cobre na cidade. Já, já, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de furtos. Os ocorrências que não param, furtos de bicicleta e também roubo que foi lucidado pelo SIG. Daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. População cobra reabertura da Unidade Básica de Saúde do Jardim Maristela, aqui em Três Lagoas. Em instantes, você confere uma reportagem sobre este assunto. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias, desta sexta-feira, 6 horas e 33 minutos, agora, 6h33, e nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta sexta-feira aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima poderá chegar a 37. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 37 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 36. Inocência tem mínima de 16 graus e a máxima de 35. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 39. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também, você que está ligadinho aqui no RCN Notícias, nesta manhã de sexta-feira. Sextou, Antônio Luiz, graças a Deus. É pontagem regressiva no final de semana. Que bom que ela chegou. Que bom, né, Ana? Olha, 18 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Depois de tanto tempo a gente anunciando aqui temperaturas bem abaixo de 14, né? E 18 graus, ou seja, provavelmente vamos ter um dia quente e a umidade relativa do ar já começa em 59% e vai estar lá pelas duas horas da tarde, lá três horas da tarde, no seu ponto mais baixo, em 21%. Ou seja, vamos ter um dia seco pela frente aí, Ana. Exatamente. E abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagos, aí ele, o rastro rei, nascendo para essa sexta-feira. Já vamos ter aí um dia de brigadeiro, né? Sem nenhuma nuvem. Isso quer dizer que não tem chuva mesmo, né? Não, infelizmente não, viu, Antônio Luiz? Eu gostaria muito de falar, olha, tem previsão de chuva, mas não tem, gente. Para esta sexta-feira, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica continuidade do tempo firme em Mato Grosso do Sul, com sol e poucas nuvens. Ainda são esperadas temperaturas acima da média durante os próximos dias, com valores que podem atingir entre 36 e 39 graus. Aliado ao calor, baixos índices de umidade relativa do ar também são esperados, entre 10 e 20%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes, que a população não ateia fogo em nenhuma situação, pois as condições climáticas são favoráveis às ocorrências de incêndios. Nesta sexta-feira, Campo Grande amanhece com 22 graus e atinge 37 à tarde. Os termômetros em dourados marcam 16 inicialmente e chegam aos 37 graus. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã tem mínima de 20 e máxima de 34. Aqui na região leste, é na Urilândia, mínima de 16 e máxima de 35. Em Paranaíba, aqui no Bolsão, os valores variam entre 18 e 36. E Três Lagoas, na mesma região, mínima de 16 e máxima de 36 graus para esta sexta-feira. Para o sábado também, a previsão é de calor também, né, Antônio Luiz? Sem previsão aí de chuva. É, realmente, um tempo totalmente seco e temperatura, vamos ter máximas aí de 37 graus, Ana. 37, calor, né? No sábado, calor, lógico. E domingo? Domingão, domingão. Domingão. Da mesma forma, 19 graus pela manhã e 37 graus à tarde, atingindo a máxima lá pelas 4 horas da tarde. E zero de precipitação, nenhuma gotinha para este final de semana. Pois é, tem que tomar bastante água, viu, gente? Se hidrate bastante, porque está muito quente, vai ser quente, né, nos próximos dias e muito seco, né? Agora, pela manhã, ainda começa friozinho, assim, né? Temperatura de 16 graus, é friozinho, né? Agora, ao longo do dia, os termômetros sobem, só que a umidade relativa do ar cai bastante. Então, se hidrate, tome bastante água. Seis horas e trinta e oito minutos agora, seis e trinta e oito. A gente já começa falando a respeito de uma operação agora, é hora da gente trazer as informações do setor policial. A gente já começa falando de uma operação, porque a Polícia Civil de Três Lagoas deflagrou ontem uma operação contra furtos e recepção de fios de cobre e também fiscalizou aí estabelecimentos comerciais aqui da cidade que comercializam esses produtos. A operação, ela contou com o apoio da Polícia Militar e um efetivo de quase trinta policiais civis, além de equipes do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. O repórter Sidney Cardoso, ele tem mais informações pra gente a respeito desta operação. Isso mesmo. A operação chamada Mão de Ferro foi deflagrada pela Sessão de Investigações Gerais, SIG, da Polícia Civil de Três Lagoas. Estou aqui com o delegado do SIG, Ricardo Cavânia, que vai detalhar mais pra gente como ocorreu essa operação. Bom, delegado, foi por meio de denúncia? Como foi que iniciou-se essa operação? Não, isso trata-se de trabalho prévio, já preventivo, que vínhamos fazendo, assim como a Polícia Militar, com colaboração da Polícia Militar, na questão da investigação sobre crimes de furto e receptação de fios metálicos, não só fio de cobre, como também fios de alumínio e outros materiais recicláveis, mas principalmente hidrômetros e relógios de energia. Essa investigação desenvolveu com o apoio de todas as unidades da Polícia Civil aqui de Três Lagoas e também da Polícia Militar, como eu disse, e culminou na operação que foi deflagrada hoje, organizada pela Delegacia Regional de Polícia Civil aqui de Três Lagoas. A operação, a investigação foi comandada aqui pela SIG e aí foi logo no início da manhã, as equipes de todas as unidades da Polícia Civil foram aos locais que eram os alvos da nossa investigação, da nossa operação, para as fiscalizações. As apreensões ocorreram onde e que tipo de locais? Alguém foi preso? O foco foram os estabelecimentos comerciais de venda de materiais recicláveis e ferros velhos, então esses foram os alvos. Os locais foram distribuídos em todas as regiões aqui da cidade de Três Lagoas, praticamente em bairros espalhados de uma forma que pegasse toda a área urbana aqui de Três Lagoas. E foi apreendida uma grande quantidade, uma considerável quantidade de fios de cobre, mais de 70 quilos de fios de cobre, é uma quantidade bastante considerável. E foram também conduzidas pessoas que eram os proprietários de estabelecimentos comerciais que estariam funcionando de maneira irregular junto à Prefeitura. Além da fiscalização contra fios furtados, também foi verificado a irregularidade de estabelecimentos? Algum estabelecimento foi autuado? Sim, dois estabelecimentos foram autuados pela Prefeitura, então eles serão autuados administrativamente, e além disso foram conduzidos até as unidades policiais também para serem responsabilizados criminalmente pela contravenção penal de exercício irregular de atividade. A operação já detectou a procedência desse material apreendido? Isso está sendo levantado, a questão dessa quantidade de fio, como uma quantidade muito grande, há diversos fornecedores desse material. Então já temos aí uma grande parte das pessoas que teriam vendido esses fios, já estão identificados, mas ainda as investigações continuam. Quais são os próximos passos agora da operação? Cada unidade policial responsável pela área em que foi apreendido o material ou que foi autuado o proprietário de estabelecimento irregular, instaurará os procedimentos policiais correspondentes, e aí ao final será feita perícia nesse material e posteriormente encaminhado ao Ministério Público para oferecimento da denúncia. Ok, delegado, muito obrigado pelas informações. Então, esse foi o detalhamento sobre a operação da Polícia Civil aqui em Três Lagoas contra furtos de fio de cobre na cidade. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Sidney, pela tua participação. Operação importantíssima desencadeada ontem pela Polícia Civil aqui de Três Lagoas em parceria com a Polícia Militar, resultando aí na apreensão de mais de 70 quilos de cobre, de fios furtados. Muito importante porque é um prejuízo muito grande para a sociedade e esse tipo de trabalho tem que continuar porque a gente sabe que muitos dos furtos que acontecem em Três Lagoas vão para esses locais, esses materiais, né? Para estabelecimentos comerciais. Por isso que é importante estar sempre fiscalizando esses pontos também. Aqueles que estão certo, ok? Mas tem que ter origem, tem que ter procedência esses produtos para se adquirir. E muitas das vezes a gente sabe que não tem origem, não tem procedência. Vamos ao vivo, inclusive, com o Alfredo Neto, que o Alfredo chega com mais informações para a gente, né? Alfredo, é muito importante esse trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar. Isso tem que continuar porque é o que eu estou falando aqui. Muitos dos furtos que acontecem para alimentar o vício dos usuários de droga e vão parar esses produtos nesses estabelecimentos comerciais, né? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. Infelizmente, se não houver o mercado negro que acaba alimentando esse tipo de crime, o usuário não tem como financiar o entorpecente a qual ele adquire do traficante e assim ele tem que partir para outros meios, ou trabalhar, ou deixar o vício buscar o tratamento. Já que, como ele consegue fazer o furto sabendo que vai ter quem vai comprar esse produto que ele acurtou de um trabalhador, ele consegue ali se manter no mundo do vício, consegue financiar o tráfico de drogas comprando o entorpecente porque ele consegue o dinheiro. Infelizmente, todos os crimes que vemos relacionados ao tráfico de drogas, aos furtos e roubos, eles acontecem exclusivamente porque existe a figura principal desse crime, que é o receptador. O receptador é a principal pessoa que alimenta todos esses crimes. Se o receptador não existisse, não teria para quem, o ladrão que comete o assalto ou roubo, vender o produto roubado para poder conseguir o dinheiro e assim comprar entorpecentes para poder alimentar as bocas de fumo. Bocas de fumo é essa que tem dinheiro só porque o usuário consegue vender o produto furtado para outro receptador e receptador é esse, dando dinheiro para o usuário, esse usuário consegue continuar no mundo do vício da drogas. Se o usuário não conseguir financiamento para manter o vício, as duas alternativas que ele tem são ou trabalhar para conseguir o dinheiro para comprar o entorpecente ou simplesmente deixar de usá-lo, procurar tratamento médico. Infelizmente, é aquela campanha que vemos, Ana, inclusive de não dar esmola, já que dar o dinheiro fácil para a pessoa vai incentivá-la a ficar. Assim é o mundo do crime também. Se há o receptador, haverá o usuário, haverá o traficante e haverá um cidadão de bem lesado por conta desse círculo vicioso criminoso. Infelizmente, alguns locais de Traslagos ainda continuam fazendo essa negociação ilegal de material metálico. Outros precisaram ser enquadrados na lei municipal que regulamentou algumas formas de negociação dessa compra e venda de cobre, a qual é necessário comprovar a origem do produto. O vendedor que vai ali vender esse material, que não conseguir provar de onde conseguiu esse material, tem que deixar ali foto do RG, tem que deixar endereço, deixar telefone, formas que ele possa ser localizado caso a polícia seja convocada naquele estabelecimento comercial e queira saber quem foi o vendedor daquele material ferroso, cobre, que tanto dá dojo de cabeça para os traslagoenses que começam a obra ou desocupam a casa de aluguel ou já sofrem o prejuízo por conta dos usuários que invadem, danificam e cometem esse furto para poder vender. Já que esse material, Ana, é um material que pode ser pego ali pequenas quantidades, derretidos e vendidos, que dá um dinheiro ali necessário para o viciado se manter no mundo do crime. Já que um quilo de cobre ali tem um valor alto e qualquer R$ 5,00, os usuários já estão conseguindo comprar ali uma porção de crack para se manter entorpecidos. Infelizmente, é um círculo vicioso que só vai se encerrar quando a sociedade aprender que quem alimenta esse tipo de crime, principalmente, é o receptador. Receptador é esse que mantém todos esses criminosos incentivados a continuar se delinquindo para lesar a sociedade, Ana. Exatamente, Alfredo. E a gente ainda falando sobre o trabalho do SIG aqui em Três Lagoas, a gente fala de um roubo também que foi esclarecido e uma bicicleta elétrica que foi recuperada. Isso mesmo, Ana. O roubo teria ocorrido dez dias atrás e ontem o SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, conseguiu fazer a identificação dos cinco criminosos que teriam abordado a vítima, vítima essa que estava chegando na residência quando esses cinco criminosos desceram de um carro abordando anúncio no assalto e roubaram dele a bicicleta elétrica. Após o registro da ocorrência, o SIG passou a investigar o caso junto com a 2ª Delegacia de Polícia Civil, até que conseguiram a identificação de um adolescente de 17 anos que teria participado dessa ação criminosa. Assim que os policiais conseguiram localizar o adolescente, a adolescente que confessou a participação nessa ação criminosa, os policiais conseguiram do menor a confissão do nome dos comparsas. Comparsas esses que foram identificados e levados até a Delegacia do SIG. Lá todos prestaram esclarecimentos, confessaram o crime praticado e foi feito o boletim de ocorrência. Quatro por roubo e também por corrupção de menores e do adolescente por ato infracional análogo a roubo. E ambos vão responder em liberdade, Ana, infelizmente, porque já teria passado o período da flagrância. Mas o caso segue analisado dos quatro homens pela terceira vara de justiça criminal de Translagoas e o adolescente pela vara da infância e juventude. E ontem, Ana, um idoso de 68 anos procurou a 2ª Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência de furto. Segundo esse idoso, na noite anterior, na noite de quarta-feira, um homem que é morador do bairro dele teria o surpreendido enquanto ele dormia. Segundo esse idoso, esse conhecido homem de 38 anos teria invadido a casa dele e o mesmo acordou assustado com esse conhecido dentro da casa e questionado o que esse homem estaria fazendo ali. O mesmo teria dado uma desculpa dizendo que teria ido até o local convidar o idoso para dar uma volta, beber uma cerveja. O idoso, esse que se negou a sair com o homem, pediu para que o mesmo saísse da residência. Assim que esse homem saiu, o idoso voltou a dormir e, no dia seguinte, na manhã de ontem, percebeu que faltava R$ 90 de sua carteira, carteira essa que estava debaixo do travesseiro na qual ele estava dormindo. O mesmo desconfiou do colega, foi até a casa dele para questionar esse valor que estaria faltando na carteira e acabou agredido. Após ser agredido, procurou a delegacia onde registrou o boletim de ocorrência e a polícia civil já abriu o inquérito para investigar o caso de lesão corporal e também por furto qualificado. Para a polícia, o idoso disse que esse colega, esse homem de 38 anos, seria usuário de droga e também seria dependente de bebidas alcoólicas, seria viciado em bebidas alcoólicas e estaria praticando furtos na vizinhança para poder manter o vício em drogas e álcool sempre ativo. Infelizmente, Ana, sempre ligado. Tanto o vício quanto a receptação, dando dor de cabeça para as vítimas em Três Lagoas de furto ou de roubo, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. O Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, no setor policial. Seis horas e cinquenta e um minutos agora, seis e cinquenta e um. De polícia, a gente muda para política, gente, porque a partir desta sexta-feira, as ruas de Três Lagoas e as redes sociais serão palco da propaganda eleitoral para as eleições municipais deste ano, que ocorrerão no dia 6 de outubro. Os quatro candidatos a prefeito e os cento e sessenta e três candidatos a vereador da cidade terão a oportunidade de apresentar suas propostas e conquistar a preferência dos eleitores. Com quinze vagas na disputa no Legislativo Municipal, a competição promete ser acirrada. A partir de agora, vai ser muito comum os moradores se depararem com situações como esta, de candidatos indo de porta em porta, batendo palma em busca de votos, na tentativa de convencer os eleitores de que eles têm as melhores propostas. A partir de agora, eleitores poderão conhecer as propostas dos candidatos que concorrem à Prefeitura e à Câmara Municipal. As eleições estão marcadas para o dia 6 de outubro. As tradicionais caminhadas, passeatas e carreatas estão liberadas das 8 às 22 horas até a véspera do pleito, mas com a condição de que as autoridades de segurança sejam notificadas com pelo menos 24 horas de antecedência. É importante que esses eventos não perturbem o sossego público, evitando o uso excessivo de fogos de artifício ou outros instrumentos sonoros. Apesar de ser importante ouvir a proposta dos candidatos, tem eleitores que não querem nem saber de receber candidato na porta de casa. É o caso da dona Maria Educarmo Melo. Votar nem receber candidato não. Por quê? Eu não, um papo furado. Só lembra da gente na eleição. Vai nem abrir o portão então? Eu não. Vou não, minha filha. Neste ano, os eleitores devem se preparar para as novas regras da propaganda eleitoral. Entre as principais mudanças está a proibição de deepfakes, que são vídeos ou fotos alteradas digitalmente, para aparecerem reais. Além disso, qualquer conteúdo que utilize inteligência artificial deverá incluir um aviso claro, tanto no início de peça de áudio, quanto nos materiais audiovisuais, como o uso de marca d'água ou outras formas de sinalização. Essa medida foi determinada pela Resolução 23.732 do Tribunal Superior Eleitoral. A ética na propaganda também é uma prioridade. Está vedada a divulgação de informações falsas ou preconceituosas, bem como qualquer conteúdo que possa ser considerado ofensivo ou discriminatório. A distribuição de brindes aos eleitores, como bonés, chaveiros ou camisetas, também continua proibida. Na TV e no rádio, o horário eleitoral gratuito começará a ser veiculado no dia 30 de agosto e se estenderá até o dia 3 de outubro. A propaganda nas ruas, por sua vez, segue com restrições, já conhecidas de eleições anteriores, como a proibição de outdoor, telemarketing, showmícios e qualquer artefato que emite uma urna eletrônica. Está aí, gente. A partir de hoje está aberta a temporada Caça aos Votos, né? Começa, então, hoje a propaganda eleitoral. A partir de hoje os candidatos já podem ir às ruas, pedir voto, já pode pedir voto através das redes sociais. A partir de agora já é liberado divulgar o número. Eu já acordei hoje cedo já com o WhatsApp ele bombando, viu, Antônio Luiz? Mas aí eu vou te contar o negócio, viu? O pessoal não perde tempo, não. Não, perde não. Já de madrugada o pessoal já mandando. Já começou, liberou, o pessoal começou já disparar, né? Tem que ter cuidado para não virar uma perturbação de sossego, né? As pessoas acabarem se irritando, enfim, né? Tudo que é demais, enfim, dependendo do horário, você acaba meio que... E aí nas ruas da cidade também já está liberada. Tem gente que gosta de receber os candidatos, bater o papo, mas como a gente viu aí na reportagem, tem gente que não gosta não, tem gente que não vai nem abrir o portão de casa, não quer nem saber de política. Ontem a gente foi nas ruas ouvir algumas pessoas, as pessoas falavam não, não quero nem falar, não quero nem saber de candidato na porta de casa, não quero nem ouvir. A gente já está cansado de política, mas é importante ouvir as propostas dos candidatos, afinal de contas um ou outro será eleito e é importante você analisar bem o histórico dos candidatos, tanto a prefeito quanto para vereador, para ver quais são as melhores propostas, enfim, o que ele tem de proposta para a cidade. É muito importante, né? Apesar que as pessoas já estão um pouco saturadas de política, essa que é a verdade, né? A gente já não aguenta mais falar de política, todo ano é a mesma coisa, tem aqueles que só aparecem em época de eleição, né? Mas faz parte, né, Antônio Luiz? E é importante, né, as pessoas prestarem atenção, analisar bem, né? Porque um ou outro será eleito. Você disse bem, né? Propostas. Tem muitas propostas e eles propõem muito. Só que a gente tem, a nossa parte é cobrar essas propostas, né? Ó, vou eleger, esse vai ser meu representante. Mas aquilo que ele prometeu tem que ser cobrado também. Quem cobra somos nós, nós os eleitores. Cabe a nós fazer com que esses representantes se coloquem realmente como representantes e as propostas colocadas sejam executadas, né? Porque senão não adianta nada. Vai ficar só o momento do tapinha nas costas e passa quatro anos aí rapidinho. É, e tem que ficar atento também às propostas dos candidatos a vereador, né, gente? Porque vereador não tem poder de executar como prefeito, né? E é muito comum, às vezes, os candidatos a vereador, vou fazer isso, vou fazer obra, vou asfaltar a sua rua e a gente sabe que não é assim que funciona. A caneta pra executar é do poder executivo, né? É do prefeito. Os vereadores cabem legislar, fiscalizar, apresentar projetos. E é importante que a população fique atenta a isso, né? Elaborar leis que façam com que a nossa vida aqui dentro da cidade seja mais aplausível, né? Mais gostosa. E isso tá na mão dos vereadores. Exatamente. E aí, você vai receber os candidatos na porta da sua casa? Conta aí pra gente, não precisa dar nome, viu, gente? Por favor, até porque a gente não pode, não cita nomes, por favor. Mas e aí, você pretende receber os candidatos na porta da sua casa? Vai ouvir as propostas? Ou você tá igual a Dona Maria, não quer nem saber de candidato na porta de casa? Conta aí pra gente, você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Participe com a gente, 6 horas e 58 minutos. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Família Tudo, Grupo NCN. Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics. Karina, Elétrica 3, HD Solar. Família é Tudo, mais uma promoção. Grupo NCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção? A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora sete horas e dois minutos. O pronto atendimento de convênios no Hospital Auxiliador é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, que é onde você encontra médicos especialistas. Uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, tudo com suporte completo do hospital, que existe há mais de 105 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e três minutos agora, sete e três. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, ou pela Rádio Cultura FM, ou através das nossas redes sociais, muito obrigada pela tua audiência. Gente, neste sábado agora, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul vai realizar na capital e no interior, inclusive aqui em Três Lagoas, a terceira edição do Mutirão Meu Pai Tem Nome, um evento dedicado ao reconhecimento da paternidade. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui agora, nos nossos estúdios, o defensor público, o doutor Flávio Antônio de Oliveira, é a nossa entrevistada do dia para a gente falar de uma ação muito importante. Doutor Flávio, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, agradeço o convite e estou à disposição. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa ação, ela acontece amanhã, qual vai ser o horário e quais são os atendimentos que serão disponibilizados? Isso, perfeitamente. O projeto Meu Pai Tem Nome acontecerá amanhã, das 8h ao meio-dia, e visa primordialmente o reconhecimento de paternidade, seja ele mediante acordo com o pai que deseja reconhecer a filiação presente, inclusive com exame de DNA ou sem exame de DNA, caso ele tenha convicção da paternidade. Essa paternidade, na verdade, não é só paternidade, pode haver o reconhecimento de maternidade também. Essa maternidade ou paternidade pode ser reconhecida por um viés biológico, ou seja, procurando a verdade biológica, ou pela paternidade ou maternidade socioafetiva, que é, exemplificativamente, por exemplo, em hipótese como um relacionamento em que o marido ou o convivente queira assumir a paternidade socioafetiva de enteados, ou seja, de filhos pré-existentes da companheira dele ou da esposa dele, que podem não ter o reconhecimento prévio do pai biológico, ou seja, esses filhos podem não ter reconhecimento na certidão de nascimento do pai, e aí o padrasto vira a reconhecer a paternidade socioafetiva, ou ainda, mesmo que haja um nome do pai biológico, o padrasto, entre aspas, poderia reconhecer a paternidade socioafetiva vindo a criança a poder ter, então, a adição do nome do pai socioafetivo, daquele pai que criou, junto com o pai biológico, que é o pai registral, porque há um novo entendimento no direito de que prioriza-se hoje a criação, a afetividade, ou seja, o pai não é só quem faz, é o pai que cria, e ao contrário de antigamente que se procurava apenas a paternidade biológica. Então, é bem amplo, assim, o foco é no reconhecimento de paternidade ou maternidade desse projeto. Porém, essa paternidade ou maternidade não precisa ser só biológica, pode ser sócioafetiva. E também há a possibilidade dos interessados em buscar o programa em fazer reconhecimento de paternidade pós-mortem, ou seja, a pessoa sabe que o seu pai biológico é falecido e pretende um reconhecimento de paternidade que vai ser proposto contra os sucessores, ou seja, às vezes, os filhos de um primeiro casamento, que seria quem poderia ter aí o interesse em defender ou reconhecer a paternidade do pai já falecido. No caso da Defensoria Pública aqui de Três Lagoas, quais são os principais atendimentos, as principais buscas ali dentro disso que o senhor falou? As pessoas vão lá em busca de qual tipo de serviço? O que tem acontecido bastante é o reconhecimento de paternidade socioafetiva, mais raramente maternidade socioafetiva, por exemplo, de um sujeito viúvo ou divorciado que tem a guarda dos filhos biológicos dele e depois conhece posteriormente uma outra companheira ou esposa que vem a criar laços de afetividade muito fortes com as crianças e querendo o reconhecimento da maternidade. É menos comum, mas existe. Agora, o que mais acontece mesmo é tentar afastar a dúvida da paternidade por meio de reconhecimento de exame de DNA a fim de reconhecer quem é o pai biológico mesmo e aí ou inserir esse pai biológico no registro de nascimento da criança quando ela não tem ou até às vezes em caso que um pai reconheceu registralmente mas depois fica-se descoberto por exame de DNA que ele não era o pai, né? É um exame científico com 99% de segurança e aí altera-se o registro de paternidade para o efetivo pai mas essa situação pode ser feita mediante acordo e quando não há acordo há necessária a propositura de ação de investigação de paternidade ou às vezes ação negatória de paternidade acumulada com investigação de paternidade por exemplo, negatória de paternidade em relação ao pai registral que depois se descobre que não é biológico e depois a investigação contra o pai realmente biológico desde que haja um exame prévio de DNA ou então que esse exame de DNA seja feito no trâmite do processo mediante a ordem judicial e demais prós. Já teve casos assim, eu até pesquisando, né? Eu já vi que teve casos aqui da justiça nesse sentido que a pessoa tinha registrado a criança depois que descobriu que não era filho dela mas para isso tem que ter uma decisão da justiça, né? E aí solicitou a retirada do nome, né? Exatamente, porque existe até um artigo do Código Civil que diz que ninguém pode reivindicar um Estado alheio ao que consta no registro público ou seja, na certidão de nascimento salvo provando erro ou fraude Então, por exemplo, às vezes o casal se relaciona mas a mulher pode já estar grávida num relacionamento anterior e aí por questões de laços afetivos o novo companheiro assume e registra a criança em nome dele e ele tem efetivamente como filho porém, às vezes, quando há uma ruptura da relação matrimonial aí, ao invés de querer manter aquele laço efetivo com a criança ele, às vezes, envereda pelo caminho de querer fazer a negatória de paternidade No entanto, há um artigo no Código Civil que diz que salvo provando erro ou fraude ou seja, se o suposto pai reconhece espontaneamente voluntariamente no registro civil que o filho é dele é bastante contraditório que depois ele possa querer alegar erro ou fraude naquilo que ele próprio reconheceu espontaneamente no registro público Acontece que se voluntariamente a mãe da criança se submeteu ao exame de DNA e aí constatar-se por um exame científico cabal que ele não é o pai aí a justiça vai querer procurar dar prevalência a esse exame de DNA já que é provado cientificamente que ele não é o pai e seria injusto mantê-lo como pai com as obrigações inclusive de pagar a pensão alimentícia um exame de DNA negativo a não ser que ele tivesse convivido com a criança por muitos anos e gerado um laço de afetividade tão grande que a criança se frustraria após, não sei dez, oito anos chamando ele de pai tendo nele a pessoa de seu pai e aí por uma questão só de ter rompido o relacionamento com a mãe e ele não querer continuar aí não a justiça pode manter o vínculo de paternidade porque efetivamente quem assumiu a criação importa mais para os interesses do menor o interesse do incapaz vai à frente do interesse do adulto do contrário a criança ficaria sem pai e é muito comum as pessoas indo lá para reconhecimento de paternidade por conta de pensão de receber ou porque querem realmente reconhecer o pai às vezes a gente fica surpreendido com pessoas por exemplo um exemplo que me ocorre agora na cabeça uma mulher de 35 anos já casada com filhos e ainda tem o interesse de procurar o reconhecimento da paternidade encontrar o seu pai e a gente consegue entender que é só por uma questão não material não de pensão alimentícia porque primeiro que ela já não é menor para receber pensão é mais resolver emocionalmente psicologicamente aquele aquele ato aquela ruptura de relação que ela teve na vida dela e que causa desconforto emocional e ela quer resolver solucionar isso definitivamente então assim quando as pessoas já tem maturidade são maiores de 18 anos ou então às vezes até adolescente de 16 anos necessariamente não é principalmente a questão material que mais fala eu acho que a questão material de colocar como foco a pensão alimentícia é mais quando é muito criança e a mãe então mas eu digo as mães mesmo vão lá olha eu quero reconhecer fulano é pai do meu filho ele não está pagando por isso que eu quero reconhecimento tem muito casos assim tem mas não são tantos mas tem frequentemente tem mas assim não chega a ser uma busca que dá um destaque na defensoria destaque maior é para pais que realmente são pais desde o começo reconheceram são eles mas que eles descumprem a obrigação legal e moral e material de pagar a pensão alimentícia porque eu acho que apesar de ter de hoje em dia na sociedade quem sou eu não sou sociólogo mas a gente sabe que existem relacionamentos relacionamentos efêmeros temporários e que com irresponsabilidade eles podem gerar filhos e e aí há bastante risco de que às vezes o 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 mas como a maioria sabe que pode receber uma ação judicial então geralmente se ele tem algum algum contato mais de perto a a a mulher que se relacionou com ele sabe o endereço tem contato geralmente ele não vai se furtar fazer o exame de DNA e aí tendo sido provado no DNA que ele é o pai no mais das vezes a gente presencia que eles reconhecem a paternidade porém aí ao longo do da do dever de pai é que por n razões por às vezes questões financeiras perda de trabalho não só uma questão às vezes de comportamento às vezes uma questão de necessidade eles deixam de pagar pensão e é isso que acaba assoberbando a justiça de ações buscando pagamento de pensão mas de pensão já reconhecida não de pensão decorrente de investigação ainda de paternidade essas existem mas são em menor número doutor e todo esse atendimento da defensoria pública ele é gratuito né eu estava até vendo uma reportagem ontem me parece que o exame de DNA custa em torno de 500 reais algo assim e por meio desse mutirão enfim do atendimento que vocês realizam tudo de graça o exame de DNA perdão o exame de DNA na verdade existe um convênio do tribunal de justiça que dá um desconto quando a pessoa é atendida pela defensoria é feito um ofício eles fazem uma análise e dá um desconto é feito com um laboratório que trabalha com o tribunal de justiça e quem colhe quem coleta o material não é ninguém da defensoria ao menos aqui em Três Lagoas não é sinceramente em Campo Grande eu não sei se tem alguém da defensoria que coleta o material em Três Lagoas não é feito a coleta por uma pessoa do fórum e encaminhado para o laboratório e aí se isso for para ser ágil rápido para fins de acordo ou querem tirar uma dúvida se aquela pessoa que já reconheceu porque se já está reconhecido não era mais para se discutir mas às vezes há comentários entre eles de uma eventual traição qualquer coisa dessa natureza e aí nessa dúvida o pai que já registrou começa a insistir na realização de um exame e ele quer isso com urgência para fazer a confirmação ou não da sua paternidade a fim de que ele continue ou não pagando pensão aí para ser feito dessa maneira para resolver por um acordo há a opção deles facultativamente fazerem esse DNA com desconto mas através de coleta de material por um laboratório é conveniado com o Tribunal de Justiça mas para quem não tem condições para quem não tem condições aí é proposta ação judicial e o juiz pede uma perícia de DNA que é feita gratuitamente mas demora mais porque aí é ao longo de um processo não é não é extrajudicial antes do processo começar no caso a Defensoria Pública é claro ela atende algumas pessoas de acordo com a renda salarial não é para todos também perfeitamente a Defensoria ela está aberta a população de maneira geral mas ela tem critérios de avaliação socioeconômica por renda e patrimônio porque do contrário se ela fosse atender 100% da população os advogados não teriam um mercado de trabalho porque tem gente que tem condições de pagar um advogado contratar um advogado para quem para os menos favorecidos exatamente até porque a justiça também cobra custos judiciais das pessoas que tem condição econômica de pagar e dos hipossuficientes que assim nós chamamos os nossos assistidos para eles as custas são de graça as despesas processuais são de graça e não existem honorários de advogado não existem honorários a defensoria atende gratuitamente também doutor esse mutirão ele acontece amanhã mas esse tipo de atendimento de paternidade vocês oferecem o ano todo o ano todo permanente quem quiser ir lá durante a semana eu não tenho tempo de ir nesse mutirão mas ele pode no decorrer da semana qual que é o horário de atendimento da defensoria exatamente é possível o agendamento na defensoria até de maneira eletrônica no site se houver preferência da pessoa ou também pelo telefone 3929 1370 ou comparecimento ou comparecendo pessoalmente ao prédio da defensoria que fica ao lado do cartório eleitoral na rua Alfredo Justino só que não tem número sem número e o horário de agendamento fica aberto das 7 às 19 horas e amanhã o atendimento vai ser qual horário das 8 às 12 das 8 ao meio dia então amanhã se você quiser buscar esse atendimento na defensoria pública das 8 ao meio dia se você trabalha durante a semana ou se não dá tempo de amanhã você tem no decorrer da semana também para estar indo é muito importante o trabalho que os defensores públicos realizam em Três Lagoas e o doutor Flávio inclusive está como coordenador da defensoria né doutor perfeitamente quantas defensorias são? nove defensorias muito trabalho muita demanda muito trabalho muito né quais são as defensorias doutor? existem quatro defensorias cíveis uma especializada em família e sucessões que é inventário e existe uma defensoria da mulher e fazenda pública fazenda pública foca principalmente na questão da saúde pública buscando medicações ou procedimentos cirúrgicos ou tratamentos em geral e também a defensoria de fazenda pública abrange registro público retificação e registro público como por exemplo registro de nascimento filiação ou incorreções incertidões de óbito perdão ou nomes pessoa que tem um nome que ela entenda vexatório um nome esdrúxulo que ela foi batizada e foi nominada assim pelos seus pais e aí ela deseja alterar esse nome também é uma matéria relacionada a essa defensoria de fazenda pública e registro público aí temos defensoria da infância e juventude defensoria do júri defensoria de execução penal e defensorias criminais que atuam pela defesa inclusive de todas as espécies de crime inclusive os crimes praticados por violência doméstica e tem também a defensoria da mulher que também atua em prol das vítimas de violência doméstica tanto na área criminal quanto na área civil buscando reparações de dano em geral perfeito muito importante o trabalho da defensoria pública de três lagoas principalmente para as pessoas que tem menos condições financeiras doutora quero agradecer a tua presença mais uma vez deixar os microfones abertos para suas considerações para que o senhor possa convidar as pessoas então para participar deste evento amanhã perfeito a gratidão é nossa pelo convite pela atenção e pelo reconhecimento do nosso trabalho da defensoria pública então fazemos aqui o convite a todos que se interessem que tenham tempo e que achem melhor pela sua rotina comparecer no mutirão amanhã do projeto meu pai tem nome para o foco de resolver problemas relativos a paternidade ou maternidade seja biológica ou afetiva se houver concordância da pessoa que seria investigada para paternidade ou maternidade que queira fazer acordos e possa comparecer facilita muito o atendimento e aí eu destaco a possibilidade para instruir o procedimento o processo que levem por gentileza xerox de documentos pessoais como RG CPF certidões de nascimento das crianças ou casamentos ou certidão de casamento se houver eventuais fotos de relacionamento mostrando vínculos afetivos com a criança por parte daquele que se pretende a investigação de paternidade e havendo algum exame de DNA porventura já feito também é possível levá-lo e aí será feito o atendimento na hora se houver todos os documentos presentes caso seja necessário mais alguma complementação o atendimento já é iniciado e aí a pessoa retornará ou enviará a documentação da maneira mais facilitada para ela ou por whatsapp ou por e-mail ou comparecendo retornando com os documentos e aí será proposta a ação cabível Perfeito doutor muito obrigado e um ótimo dia de trabalho para vocês Muito obrigado para vocês também Nós conversamos com o defensor público e coordenador da defensoria pública aqui de Três Lagos doutor Flávio Antônio de Oliveira 7 horas e 25 minutos vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Casa dos Sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred É mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Agora são 7 horas e 29 minutos, 7 e 29 Hoje tem mais uma edição do evento Café com Negócios Mais um evento importante Nós vamos ao vivo agora com o repórter Emerson Willi Que chega com informações para a gente Direto do evento Oi Emerson, bom dia para você Olá Ana, olá Totó Olá, bom dia para você que também está acompanhando a RCN Notícias Exatamente, estamos aqui na 7ª edição do Café com Negócios Este ano de 2024 Esse que está se consolidando como o maior evento empresarial de Três Lagoas e região Pessoal, o evento está começando O pessoal agora está se reunindo Está se reunindo aqui em torno da mesa Eu vou pedir para o meu cinegrafista Maxi Eu vou mostrar imagens de como está começando agora o evento Está o pessoal aqui conversando ainda Fazendo aquele networking O que é famoso, que já é conhecido aqui no Café com Negócios O pessoal está aproveitando para comer os salgadinhos aqui Que são ofertados pelo Qtuts Atene Estão tomando o seu suco Estão fazendo o café Antes de começar as duas grandes palestras que nós temos aqui hoje Quem ainda não chegou, dá tempo Pode estar já chegando aqui Pode estar se aproximando Porque daqui a pouco, às 8 horas, já se inicia o ciclo de palestras E um dos palestrantes de hoje que está aqui ao meu lado É o empresário Jorge Abucater Do Grandes Lagos Resort Que vai falar para a gente sobre o que ele vai trazer aqui Para o Café com Negócios hoje Jorge, conta para a gente aí O que você vai falar O que você vai trazer de experiência Para quem veio te assistir Para quem veio te ouvir aqui hoje Bom dia Bom dia a todos É uma experiência maravilhosa Estar compartilhando com todos Alguma coisa que ao longo da vida Pessoal e empresarial A gente foi conquistando, né? Então vamos falar um pouco de como trabalharmos nesse negócio De prospectar, de criar entretenimento De dar experiência para os nossos clientes, né? Que o nosso DNA é experiência mesmo Então não vamos falar de Grandes Lagos Parque Aquático e Resort E vamos falar de empresarialmente Como fazer gestão disso E como prosperar trabalhando nesse ramo Certo Jorge, Três Lagoas é uma cidade muito quente É uma cidade que faz muito calor E o pessoal gosta bastante de parques aquáticos A gente sabe disso De ranchos, de rios Gosta tudo que é água, né? E é importante trazer esse conhecimento A respeito do Resorte Grandes Lagos Que é aqui próximo de Três Lagoas Para que o pessoal conheça Para que o pessoal visite também Esse grande empreendimento aí De Santa Clara do Oeste, né? Com certeza, né? Realmente o calor aqui Na concepção pura da palavra Na temperatura, né? Nos proporciona procurarmos Alguma coisa em relação à água Mas eu gostei do que você me falou Que aqui é um povo quente Não é só na temperatura No acolhimento, né? Três Lagoas é diferenciada O acolhimento do povo tem Para com o empreendimento, né? Eu fiquei impressionado Com esse calor humano Que a gente conseguiu Pegar com a população De Três Lagoas, né? Então, é Estamos jantando A fome E com a vontade de comer Igual diz aqui O Caipira, né? Maravilha, Jorge Muito obrigado Boa palestra para você Ana, mais tarde Na nossa programação Aqui no TVC Agora você vai acompanhar O resumo completo Uma reportagem completa Do que foi essa edição Do Café com Negócios Na segunda-feira de manhã No RCN Notícias Também você vai conferir Essa reportagem Mais informações Você confere no nosso portal RCN67.com.br Vem para o Café com Negócios Ainda que ainda dá tempo Eu volto com vocês Tá certo Obrigada, Emerson Pela tua participação Tá aí mais uma edição Do evento Café com Negócios Sete horas e trinta e três minutos Vamos para a capital agora Vamos com a participação Do Gerson Vassofo Que chega com informações Para a gente Direto da CBN Campo Grande Oi, Gerson Bom dia para você E qual a informação Nesta manhã de sexta-feira Bom dia para você Bom dia para todos Aí em Três Lagoas Vamos falar hoje Sobre educação Porque nós tivemos Aí alguns indicadores Que foram divulgados Nesta semana E é importante Falar sobre isso Tá Bom, eu vou falar Sobre o indicador Que é o IDEB Ele é o Índice De Desenvolvimento Da Educação Básica Esse IDEB Ele é um indicador Composto aí Por resultados Referentes à aprovação Dos estudantes E também A frequência escolar E ele tem uma nota De 0 a 10 Então ele classifica As escolas Numa nota De 0 a 10 Quanto maior Quanto maior A qualidade escolar Da escola Quanto maior O desempenho Dos alunos Maior é a nota Do IDEB De cada escola Isso é feito No Brasil inteiro Nas escolas públicas Nesta semana O Ministério da Educação E também O Instituto Nacional E Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Divulgaram então O resultado do IDEB Referente ao ano passado Ele foi divulgado agora Tá Então de acordo Com esse indicador Em 2023 Mato Grosso do Sul Alcançou 5,6 pontos Nos anos iniciais Do ensino fundamental Então do primeiro Ao quinto ano Tá Mas o resultado Esse resultado De 5,6 nos anos iniciais Ficou abaixo Da meta Estipulada pelo IDEB Para Mato Grosso do Sul O IDEB aí Teve um primeiro ciclo Realizado entre 2007 E 2021 E aí Eles fizeram a meta Para Mato Grosso do Sul Alcançar até 2023 De uma nota Então Essa nota Deveria ser 5,8 Então Mato Grosso do Sul Teve nos anos iniciais 5,6 Ficando abaixo Da meta do IDEB Bom Agora falando Nos anos finais Do ensino fundamental Do sexto ao nono ano Mato Grosso do Sul Alcançou 4,8 pontos E no ensino médio Alcançou 4 pontos Então Ficou assim A educação Ficou assim Abaixo da meta do IDEB Projetado para o Estado Em todas as etapas De ensino Então Sobre esses números Para ver também Por que esses resultados Negativos Para o Estado Eu conversei Com a professora Da UFMS Também doutora em educação Ângela Maria Costa E ela diz Que esses números Refletem Aí o que seria O principal fator Para o Brasil Não evoluir Na educação Não evoluir Gradativamente Na educação Que é A desigualdade social Então a desigualdade social Afeta também Na desigualdade Na educação Então muitos Hoje Tem acesso A educação Desde pequenos E outros Infelizmente Tem que aguardar Em filas Tem que esperar Por vagas Em escolas Isso tudo Reflete lá na frente Quando uma criança Quando um jovem Não tem educação básica Ali os primeiros anos Não tem isso De forma sólida Isso se reflete Lá na frente Nos indicadores De desempenho Desse jovem Que vai crescer E vai acabar Coçando Os anos De educação Mais acima Isso reflete No desempenho Dele escolar também Então Ana Esses são os indicadores Que eu trouxe Para vocês hoje São indicadores Importantes E preocupantes Que devem ser analisados Então tem uma matéria Hoje inclusive Minha já Toda completa Com análise Da doutora em educação E também Com o que está sendo feito Pelos secretários Do município Secretários de educação Do município E também Conversei com a secretaria De educação do estado Então vou trazer Essa matéria completa Lá no nosso jornal CBN Campo Grande Para quem for acompanhar Ainda hoje pela manhã A partir das 8 horas Ana Perfeito Gerson Obrigada viu Pela tua participação Lembrando que Quando encerrar O RCN Notícias Pela Rádio Cultura Vocês acompanham Música E pela TVC Vocês seguem Com a programação De Campo Grande Inclusive podendo acompanhar Esta reportagem Do Gerson Obrigada viu Gerson Pela tua participação Direto da CBN Campo Grande Emissora integrante Do grupo RCN De comunicação 7 horas e 37 minutos Agora nós estamos recebendo Aqui nos nossos estúdios O Brenner Salviano Do Salviano Restaurantes Porque gente Eles estão com uma campanha Muito bacana O restaurante está Completando 9 anos Aqui na nossa cidade E por conta disso Eles estão com uma campanha Para arrecadar alimentos Para ajudar instituições Que precisam de apoio Em Três Lagoas Brenner Bom dia Seja bem vindo Vamos falar então Dessa campanha De vocês Bom dia Mais uma vez Quero agradecer Pelo espaço Que vocês sempre Nos recebem Tão bem Tanto pela Brasel Agora também Como Salveanos E sim Esse mês É o mês de aniversário Do restaurante Salveanos Onde estamos Completando 9 anos E a gente lançou Uma campanha Solidária Chamada 9x100 Que para cada ano A gente A gente pretende Arrecadar 100 quilos de alimento Então a meta É total 900 quilos de alimento Mas alimento Direcionado Para esses dois projetos Tanto para a PAI Quanto para o projeto Da Dona Lúcia Doação Boa Esperança São insumos Para a fabricação De pães Certo É assim como Trigo Óleo Margarina Leite Na PAI Eles precisam Desses insumos Justamente Para a produção Do pão Para servir De café da manhã Para os alunos E no projeto Boa Esperança Eles já fazem Diferente Eles produzem Um pão Comercializam Um pão E a renda Arrecadada Fica para o projeto De social Em auxílio A todas as mães Que participam ali O que levou Brenner Vocês realizarem Essa campanha Como que surgiu A ideia Assim Nós sempre Gostamos desse lado Mais social Desde o início Nós sempre Temos a oportunidade Nós fazemos Praticamente todo ano Esse ano Nós gostaríamos De fazer um pouco Diferente Está sendo um ano Muito corrido Cheio de mudanças Dentro do próprio Restaurante E por que não Também colaborar Com essa iniciativa Em ajudar Outros projetos Ajudar pessoas Que a gente sabe Que realmente Precisam também Que maravilha E aí vocês estão Arrecadando Como que funciona Essa arrecadação Quem quiser colaborar Ela tem que ir lá No restaurante Como que funciona A gente está divulgando Através das nossas Mídias sociais E todo dia Ele está nos stores Os insumos Que nós precisamos Para poder Chega lá no restaurante Tem um espaço Já uma caixa Onde o pessoal Pode estar depositando Esses insumos Tá E vou até passar A lista Falando aqui Daqui a pouquinho Mas é Só ir no restaurante Através das nossas Mídias sociais Está lá Tudo que a gente precisa E a gente vai estar Arrecadando Durante todo esse mês De agosto Então até final do mês Nós estamos aí Após isso A gente vai fazer A distribuição Para esses dois Para a pai E para esse Da dona Lourdes Isso Para a pai Ali E o projeto Ação Boa Esperança Que fica ali Na Yamagúz Canquite Que atende crianças E esse é um projeto Ali É muito bonita A história Vale a pena conhecer O projeto Começou debaixo De uma árvore Mesmo Literalmente Da dona Lúcia Ela tem um coração Imenso Um coração generoso E ela desenvolve E realiza Um lindo trabalho Ali com as mães Daquele Daquela região Certo Que estão em estado De vulnerabilidade Onde estão sem renda E ali eles tem Todo o apoio Todo o aporte Que eles precisam Você já havia ajudado Eles em uma outra ocasião Já sim No final do ano Agora em dezembro De 2023 Nós somos campeão Do Festival Bar em Bar E eu tinha Durante o Festival Bar em Bar Eu fiz um compromisso Que se nós ganhássemos O Bar em Bar Ou não A gente ia fazer A doação De marmites Do Festival Bar em Bar Com insumos Do Festival Bar em Bar Por quê? Porque foi uma realização Da Brasel Que trouxe muito retorno Para mim Trouxe muito cliente novo Trouxe muitos seguidores Para a nossa página Seguidores Eles viram cliente E assim por diante Então trouxe muita visibilidade Para o restaurante Durante esse período Então foi Uma iniciativa Que se a gente ganhar ou não Trouxe retorno para nós Então a gente precisa também Compartilhar também Esse retorno Nós tivemos Exatamente Sempre vai continuar Tivendo sucesso Sempre quando você Ajuda o próximo Estende a mão Deus dá em dúvida Não, é sempre assim Eu falo Não só eu Sou assim Eu falo o nome da minha família Minha mãe O meu irmão Somos pessoas Que sempre Teve um olhar Para esse público Para esses projetos A gente sabe Muito bem como funciona A gente sempre procura Saber e conhecer novos Fazemos questão Eu falo Quanto mais você dá Mais você ganha também Com certeza E o restaurante Já está há nove anos Aqui em Três Lagoas Qual o local Que está o restaurante? O restaurante Já está localizado ali Na rua João Carrato Cruzamento Que é Orides Chegas Cruz Certo? Uma quadra antes Chegar no colégio Fernando Correia De frente O Poço de Combustível Atlântico Já num ponto Que as pessoas conhecem Nove anos Salve anos Já Todos os dias Cheio de gente Graças a Deus É só agradecer mesmo Pelo Por Aos amigos Os clientes Que acreditam No nosso trabalho Tem confiança nisso Estão ali conosco Ontem Nas nossas mídias sociais Eu até falei Um pouco Como é legal Você ver As gerações Passando pelo restaurante Durante esses nove anos Uns chegaram na barriga Da mamãe lá E os já estão Correndo pra cima E pra baixo Pelo salão Outros já estão Estavam no ensino fundamental A gente já vê Que está na faculdade Outros no ensino médio São clientes fiéis mesmo Uns já foram embora Pra estudar foto Outros já estão Já retornaram E você vê os senhores E senhoras Também já passaram por ali Que bom É muito gratificante É muito gratificante Eu falo que é um trabalho Que a gente consegue colher frutos Agora Mas é só agradecer Mesmo por tudo E qual que é o horário De funcionamento Do restaurante Lá a gente trabalha De segunda a sábado No Salveanos Das dez e trinta Às quatorze horas Tamo lá Pra te atender Maravilha Quero agradecer Breno Pra tua presença Parabéns Pela iniciativa Muito bacana Quando a gente vê Iniciativas assim Pra atender Os menos favorecidos Pra ajudar Projetos sociais É muito bacana mesmo Então a gente Deseja boa sorte Pra vocês Cumprimenta Parabeniza Toda a equipe Do restaurante Salveanos Por essa iniciativa Eu que agradeço Muito obrigado Mais uma vez Por o espaço Vocês sempre dispõem Pra nós Eu vou deixar Só aqui Pra gente finalizar Os insumos Que cada projeto Precisa E a gente vai estar Recolhendo lá No restaurante Só passar lá E deixar Tá bom Na palha Eles precisam De farinha de trigo Óleo Açúcar Ovo Leite E fermento De pão No projeto Boa Esperança Eles já precisam De farinha de trigo Leite em pó Achocolatado Margarina sem sal Maravilha Então esses são os insumos Então quem sentir No coração Passa lá no restaurante A gente tá recebendo Até final do mês Depois a gente vai fazer A destinação correta Maravilha Obrigada Eu agradeço Obrigado Agora são 7 horas e 44 minutos 7h44 Nós vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações É rapidinho Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco Pra você que participa enviando a palavra-chave Paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes Pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente Você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997 901827 Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações RCN Notícias Sete horas e quarenta e oito minutos Sete e quarenta e oito Ainda nós estamos no período de estiagem, né gente? Mas daqui a dois meses, né? Já se inicia o período das chuvas, o período do calor E quando chega chuva, também chega dengue E por isso nós já precisamos nos prevenir Para que não tenhamos novos casos de doença, né? Que possam surgir começando pela vacinação, essa prevenção Vamos acompanhar uma reportagem do Emerson Willian falando como que está a vacinação contra a dengue A campanha de vacinação contra a dengue se iniciou em fevereiro deste ano Em um período no qual o Brasil passava por uma epidemia do vírus Sendo o oposto aqui em Três Lagoas O município teve um surto da doença no ano passado Em que foram registrados mais de quatro mil e oitocentos casos Crianças e adolescentes são os que mais têm sofrido hospitalizações causadas pelo agravamento do vírus E foi por esse motivo que o Ministério da Saúde orientou Como grupo prioritário de vacinação contra a dengue A faixa etária entre 10 e 14 anos de idade em um primeiro momento Mas segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde em Três Lagoas A indicação não tem surtido efeito Completado seis meses desde o início da vacinação A cobertura vacinal não atingiu nem 50% do público-alvo Que são 9.600 crianças e adolescentes Apenas 33% se imunizaram com a primeira dose E outras 5% com a segunda dose aqui no município O ideal, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde É de uma cobertura com 90% de vacinados Segundo a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja O momento atual é o ideal para atualizar a caderneta da vacina Nesse momento nós estamos passando pelo inverno, a seca Mas rapidinho, em menos de dois meses, nós já voltaremos para a estação das águas Três Lagoas é realmente quente e úmida Ela é um ambiente propício para o mosquito se procriar Então o mosquito se procriando, a dengue vai retornar Então antes que a gente venha ter casos de dengue no município Que possa se complicar para a dengue hemorrágica Que é uma coisa realmente trágica, onde vai levar a hospitalização muitas vezes o óbito Então a gente precaver e se vacinar Porque quando a gente fala em vacina, vacina não é remédio Ela não tem uma ação imediata Ela precisa ir de 10 dias pelo menos para fazer efeito Quando a gente está falando da vacina da dengue Com intervalo de três meses da primeira para a segunda dose É um intervalo que o organismo necessita para desenvolver os próprios anticorpos contra a doença Apesar de haverem registros de reações adversas ao imunizante Humberta garante que a vacina é segura e eficaz A vacina de vírus viva atenuado E ela pode acontecer, como outras vacinas Algum tipo de reação de choque anafilático, alguma reação alérgica No estado de Mato Grosso Sul tivemos sim casos de reação alérgica Porém aqui no município de Três Lagoas nós não tivemos nenhum caso Nenhuma notificação de evento supostamente atribuível à vacina contra a dengue Porém nós recomendamos, o Ministério da Saúde recomenda E nós seguimos essa recomendação de se vacinar sentado esse jovem Permanecer sentado pelo menos de 10 a 15 minutos Para que não haja nenhum possível evento adverso de reação anafilática imediata após a vacinação A vacina contra a dengue segue disponível em todas as unidades de saúde de forma gratuita pelo SUS Ainda não há previsão de que seja liberada para o público geral Ainda que em abril, algumas doses que estavam perto da validade Foram aplicadas a quem compareceu onde tinha a vacina disponível O que agora não é o caso Em Três Lagoas, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde Foram registrados 137 casos positivos de dengue de janeiro a agosto deste ano Agora são 7 horas e 52 minutos 7h52 A gente fala agora de uma pesquisa divulgada nesta semana Que mostra que 6 em cada 10 escolas no Brasil Tem regras para o uso do celular pelos alunos Em Três Lagoas, todas as escolas, tanto da rede pública quanto da privada Afirmam que impõem limites no uso do aparelho A reportagem é do Israel Espíndola Na sala de aula é só perguntar Quem trouxe o aparelho de celular? A resposta é unânime Isso ocorre tanto em escolas públicas e particulares A maioria dos jovens não desgrudam do aparelho Nem mesmo dentro da sala de aula Uma pesquisa mostra que no Brasil A cada 6 em cada 10 escolas de ensino fundamental e médio Adotam regras para o uso do telefone celular pelos alunos Permitindo que o aparelho seja usado apenas em determinados espaços e horários Na rede estadual de ensino, em Três Lagoas A orientação para o aluno é de não levar o celular para a escola Regra que na maioria das vezes é quebrada A coordenadora regional de educação, Marisette Bazé Explica que o uso do aparelho ambiente escolar é apenas em caso de emergências Todas as escolas têm garantido no regimento escolar A proibição do uso do celular dentro da sala de aula, no recreio Ele só pode usar o celular quando for organizado por uma professora Que ela necessita da ferramenta para dar uma aula Aí este aluno pode levar o celular acompanhado com a professora e fazer suas atividades Essa geração é conhecida como nativos digitais ou geração digital Pessoas que cresceram em um mundo repleto de tecnologia Onde a internet, dispositivos móveis e mídias sociais São parte integrante do cotidiano desde a infância E o uso no ambiente escolar tem comprometido negativamente o desenvolvimento E a concentração desses alunos Para o professor Matheus Nogueira, é uma concorrência desleal É uma excelente ferramenta, mas o uso excessivo ou o mau uso dele Tem atrapalhado muito o ensino e aprendizado nas escolas Não só aqui de Três Lagos, mas isso é uma coisa que está sendo estudada no Brasil inteiro Então, o simples fato do celular estar junto daquele que o porta na sala de aula Mesmo que ele esteja desligado, já tem estudos apontando que causa certa ansiedade Que a pessoa fica preocupada com uma notificação Ou com o simples fato de olhar a hora E isso atrapalha a concentração e o aprendizado que ele deveria ter no momento da aula Então, o celular, hoje eu posso te falar que tem sido uma dificuldade Para os professores e professoras em todas as salas de aula Tanto é que muitas escolas e muitos países têm adotado medidas mais drásticas De proibir a entrada, salvo engano a França, Noruega, Suécia Já adotaram medidas de restrição Isso ainda não é o caso do Brasil, mas pode ser que a gente chegue lá Então, é uma dificuldade mediar o uso do celular Principalmente o uso excessivo dele em sala de aula Nesta escola particular, para não haver essa distração E muito menos uma competição entre professor e celular Foi adotado o Chromebook Onde o aluno tem a tela como ferramenta de aprendizado Como aponta a educadora Cristiane Cândido Então, a gente precisa usar estratégias de alinhar o uso da tecnologia a nosso favor A favor da aprendizagem E de tal maneira que o aluno sinta motivação Sinta aquela aula divertida, que seja uma aula atrativa A gente entende que hoje só a lousa não é mais tão atrativa como era para nós A maneira de ensinar hoje mudou E a gente precisa adequar a nossa realidade hoje A própria BNCC orienta as escolas a criarem estratégias e metodologias De agregar a tecnologia à aprendizagem A pesquisa mostra que o controle do uso do celular tem se intensificado Nas instituições que atendem alunos mais novos até os anos iniciais do ensino fundamental A proporção de escolas que proíbem a utilização do dispositivo Passou de 32% em 2020 para 43% em 2023 Naquelas que oferecem até os anos finais do ensino fundamental A porcentagem subiu de 10% para 21% entre as edições de 2020 e 2023 do levantamento O que antigamente era exclusividade dos adolescentes usar o celular dentro da sala de aula No futuro próximo As crianças do ensino primário também estarão levando seus celulares para a escola Já que essas crianças têm acesso ao aparelho dentro de casa Incentivado pelos pais E novamente o professor fica à frente de saber lidar como vai conseguir chamar a atenção do aluno Diante de um universo bem mais atrativo como as redes sociais A competição com os mecanismos e algoritmos é impossível Nós vamos perder sempre se essa competição existir Então, na nossa escola, o regimento interno nos resguarda que há a proibição expressa no regimento interno Mas não há uma lei ainda em nível estadual nem em nível nacional que proíba o aparelho Então, o professor tem uma dificuldade muito grande Porque ele não pode reter simplesmente o aparelho Na verdade, ele pede para guardar, chama a coordenação E nós, da coordenação, fazemos a comunicação com os pais Mas aí vira um ponto de conflito Porque o jovem quer usar o celular Às vezes ele acha que pode e não pode E vira um ponto de conflito Do ponto de vista pedagógico Fazer esse inverso de transformá-lo numa ferramenta pedagógica Nem sempre é fácil Então, precisa de bom planejamento Da escolha da fonte certa, do aplicativo correto E muitas vezes nem todos os estudantes têm bons aparelhos Têm acesso à internet Então, é algo que a gente ainda precisa avançar bastante Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado E precisa de uma legislação mais robusta Que nos ampare nessa mediação desse conflito Por outro lado, a pesquisa nacional mostra que a conectividade Nas salas de aula registrou um aumento entre 2020 e 2023 Tanto em escolas municipais, que foi de 60% para 82% Como nas estaduais, de 63% em 2020 e 80% em 2023 Aproximando-se da porcentagem das escolas privadas Que no ano passado foi de 88% A tecnologia é cada vez mais presente na vida dessas crianças e adolescentes E de acordo com a coordenadora pedagógica Cristiane Cândido Essa geração não acata uma decisão por imposição Ela questiona E por isso, é preciso saber dialogar Não funciona mais, nem compete a escola O aluno, se ele se posiciona de tal maneira Que ele não vai entregar o celular dele Não pode o professor, ou a coordenadora, ou o inspetor de alunos Ir lá e tomar da mão dele Bom, a gente faz um trabalho ali de conscientização De conversa, né? De uso consciente Se o aluno acha Não, o celular é meu, você não vai pegar A gente chama a família O nosso estudante hoje, ele é muito curioso Ele está muito atento a tudo Então, a tecnologia, a plataforma digital hoje Tem sido um aliado Oito horas e um minuto agora Já estamos chegando ao final do RCN Notícias Desta sexta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada pela tua participação A gente volta na segunda-feira Seis e trinta E mais uma edição do RCN Notícias Eu desejo pra você uma ótima sexta-feira E um excelente fim de semana Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Sicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias RICN 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 Notícias Tchau, tchau.